Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu venho com mais um projeto. O projeto agora é maratona de Natal. Serei eu e mais três artesãs toda sexta-feira até novembro terá um vídeo no tema Natal aqui no canal. Aí vai ter aqui no canal, no canal da Dani, da Viviane e da Erika, tá? Então, hoje começa o projeto, então toda sexta-feira teremos vídeo aqui no canal, tá bom? Eu vou fazer um sinalizador de porta, eu já trouxe as minhas peças aqui adiantadas, tá? Vou deixar aqui no box de informação o link de onde vocês vão encontrar os moldes e o link do canal das meninas que participam do projeto. Eu já trouxe as peças todas adiantadas aqui, mas vou fazer aqui uma com vocês, tá? Esse é o bigode do Papai Noel e o sombreamento do EVA. Dessa vez eu usei o giz pastel, tá? Então, ó, eu pego o giz, coloco uma folha embaixo pra não tá sujando a minha base de trabalho, ó. Bem simples, é só a gente vir passando, passa por toda a volta, depois eu venho com o dedo, ó, e vou esfumaçando esses giz. E aí vai ficar assim, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui com vocês agora é a pintura desse olhinho, ó, tá? Eu já trouxe pintado porque a gente tem que ficar esperando a tinta secar, né? Mas eu vou fazer aqui agora com vocês. Vamos colocar aqui, esse daqui vai ser, vou fazer o molde do rostinho aqui, ó. Fiz o molde, eu vou sombrear, tá? Que nem tá aqui, ó, sombreadinho. Depois disso, pra eu saber onde vai ficar, onde eu tenho que fazer a marcação do olho, eu faço assim, porque aí eu sei aonde tem que carimbar, tá? Vou pegar o amarelo ocre, ó, vou colocar um pouquinho aqui, um pedaço de EVA, venho com o pincel, espalho essa tinta, pego o meu carimbinho, ó, pego o carimbo, pressiono aqui, ó, pressiono na tinta, aí ele ficou carregado de tinta, tá vendo? Venho aqui onde eu vou fazer os olhos e aqui, posiciono, pressiono. Viu? Já ficou marcadinho ali. Aí, eu vou tirar aqui essas peças. aí, eu vou usar a tinta branca, a tinta preta, e eu vou fazer o olho do Papai Noel de Bertie, tá? Mas aí, vocês podem fazer na cor que vocês acharem melhor. Venho com o pincel liner, molho aqui na tinta, aí eu venho na parte de baixo, faço o contorno aqui, ó, acompanhando a marcação, e prende. E aí E aí E aí E aí Depois que essa pintura estiver pronta eu vou estar pegando tinta marrom castanho claro vou colocar um pouquinho aqui molho meu pincel na minha água e misturo aqui nessa tinta só pra ela ficar mais diluída e o pincel deslizar melhor quando vocês forem fazer a pintura esperem toda essa pintura que eu fiz agora secar aí vem com o pincel e faz o contorno olha a nossa pintura vai ficar assim tá vou pegar aqui a barba que já está sombreada a tinta amarelo ocre vou espalhar essa tinta aqui ó no chapéu na touca dele eu coloquei deixa eu ver ó eu carimbei aí ó fiz com esses coraçõezinhos com esse carimbo e na barba eu vou carimbar com estrela tá aí espalhei a tinta lá pressiono o meu carimbo aqui carrego né ele aqui com a tinta aí eu só venho aqui carimbando não tem um lugar certo tá vocês podem fazer colocar onde vocês quiserem eu vou deixar aqui no box de informação o link da loja de onde vocês vão encontrar os carimbos tá os carimbos são feitos por mim e se lá na loja tiver ah eu quero um determinado modelo lá na loja não tem só me chamar no face ou no whatsapp que tem o número lá na loja só me me chamar passar o que quer e eu faço tá bom depois que isso tiver seco aí nós vamos a montagem aqui eu não tenho como esperar porque o vídeo vai ficar muito longo então vamos começar a fazer nossa montagem aqui ó eu vou colocar aqui em cima e vou colar aqui tá ó ó ó ó ó Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto